Se quiser ficar comigo, vai ser do meu jeito Sabe que eu não presto, que eu sou maluqueiro É que eu nasci na putaria, não tem como evitar Cachorro treinado, programado pra cansar Predador feroz, te pega no ponto fraco Te bota de quadro, tira tua roupa Morde teu pescoço e te chama de cachorro Descendo tu vem puçando, subindo tu vem travando Para, conceito a FMK vai te botando Descendo tu vem puçando, subindo tu vem travando Para, conceito a Corinthians vai te botando Te botando, te botando, te botando, te botando Acessem agora no YouTube Se quiser ficar comigo, vai ser do meu jeito, sabe que eu não presto Que eu sou maluqueiro, é que eu nasci na putaria, não tem como evitar Cachorro treinado, programado pra cansar Verdado feroz, te pega no puto fraco, te bota de quadro, tira tua roupa Morde teu pescoço e te chama de cachorro Descendo, tu vem puçando, subindo, tu vem travando Para, consenta a técnica, vai te botando Descendo, tu vem puçando, subindo, tu vem travando Para, consenta a técnica, vai te botando Te botando, te botando, te botando Te botando, te botando, te botando Te botando, te botando Te botando, te botando Te botando, te botando DJ Diego, que me calma, DJ Tá certo, meu amor Te botando, te botando Te botando, te botando